Saudações, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro Encontro de Pesquisas das Artes Medievais, o EPAM. Meu nome é Lucas Olhos e faço parte da comissão organizadora do evento. O EPAM é organizado pelos participantes do Laboratório de Estudos Medievais, o LEME, Núcleo História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. É um evento acadêmico dedicado à divulgação científica e criação de espaços de diálogo e reflexão sobre história da arte medieval e áreas afins, com a finalidade de promover o contato entre pesquisas acadêmicas concluídas ou ainda em desenvolvimento sobre essa temática. Essa é a mesa número 6. Gostaríamos de agradecer às comunicadoras e aos comunicadores pelas propostas encaminhadas e a todos e a todas que estamos acompanhando via YouTube e redes sociais. Essa mesa é formada pelas seguintes comunicadoras e comunicadoras. Circulação e hibridismo na obra de Benedetto Antelami, a lenda de Barlão e Josafá no tímpano do Batistério de Parma. O comunicador é o Sérgio Luiz Ferreira Duarte. O Som do Inferno e Hieronymus Bosch, Instrumentos, Punição e Notação Musical. A comunicação é da Graziella Prado, do Arte de Oliveira. E do Livro da Cidade das Almas aos Canteiros de Obras Urbanos, A Mulher na Construção Civil Medieval. Comunicação de Lorena de Silva Vargas. Lembramos a todos e a todas que cada comunicação terá no máximo 20 minutos e ao término das falas teremos ainda 20 minutos para perguntas gerais realizadas pelos chats dos canais do YouTube que estão transmitindo à mesa. Então pedimos aos ouvintes que escrevam as perguntas no chat, indicando a quem ela se direciona. Da mesma forma pedimos que assinem a lista de presença já, que já está disponível, já está disponível no chat, para que seja enviado o certificado pelo CIEX. Lembrando que o certificado é encaminhado no final do evento. Então convidamos para a primeira comunicação o Sérgio Luiz Ferreira Duarte, graduando em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Ele vai apresentar a comunicação, circulação e hibridismo na obra de Benedetto Antelami, a lenda de Barlão e Josafarno Tímpano do Batistério de Parma. 20 minutos, Sérgio. Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de expor o nosso trabalho. Nosso objeto é a representação de uma das parábolas da lenda de Barlão e Josafarno, que está no Tímpano do Portal Sul, ou a Porta da Vida, no Batistério de Parma, na Itália. Nossa intenção é pesquisarmos o hibridismo cultural nessa imagem, em virtude de sua presença em um local, especificamente o portal, em um monumento católico romano. Algo que podemos pensar impensável, em princípio, sem uma explicação plausível. Os outros dois portais são o Portal Norte, vou mostrar aqui a imagem do Batistério, o Portal Norte, ou Porta da Virgem, e o Portal Ocidental, ou Porta da Redenção. Em termos sumários, a descrição desses tímpanos seria o Portal Norte, o Portal Norte, dedicado à adoração dos magos, com José, à direita, recebendo o aviso do anjo. No entorno, temos a representação dos doze profetas, cada um segurando o medalhão, com a imagem de um apóstolo. No lintel, cenas da vida de João Batista. Do lado de dentro, o oposto, voltado para o interior do Batistério, teremos uma continuação com a representação da fuga para o Egito. Agora, no Portal Ocidental, o tímpano apresenta o Cristo do juízo final. Nos dois lados, temos os anjos com os instrumentos da paixão. No arco, os doze apóstolos. E no lintel, temos a ressurreição. Na parte interior, do outro lado do tímpano, temos a representação do rei Davi. A lenda de Barlaão e Josafá trata da cristianização do Buda. Nessa nossa pesquisa, a dividiremos em três partes. A primeira tratará da análise da biografia do artista responsável pela obra, Benedetto Antelami. Nasceu em mil, por volta de 1150, e seu falecimento em 1230. Na segunda, um levantamento de suas obras. E, por último, iremos nos debruçar sobre o objeto propriamente dito, que, a seguir, irei mostrar aos senhores. Atualmente, essa pesquisa está na sua primeira parte, que é o levantamento biográfico de Benedetto Antelami. Para isso, vamos nos concentrar no trabalho de quatro historiadores. O mais antigo trabalho, nessa pesquisa que nós pudemos levantar, se encontra no livro Biografia Universale des Architectes Célebres, editado em 1868 e escrito por Alexandre de Boat e Charles Lucas. Nos é relatado que a construção do batistério se iniciou no ano de 1196 e que o trabalho foi dado a Benedetto Antelami. Só foi finalizado no ano de 1271, isto é, após a morte do artista. Esse atraso se deve por conta de que o revestimento externo do prédio, como nós podemos ver agora, foi realizado com o mármore de Verona e, por conta de situações de guerra entre as repúblicas italianas, o fornecimento era interrompido. Esse tipo de revestimento era comum nos edifícios no norte da Itália, naquela época. Essa suposta ostentação era uma consequência da atitude que essas repúblicas tomavam para competirem entre si na construção de seus monumentos. Os autores apontam também que Antelami, cuja naturalidade era da Lombardia, esteve sob o efeito das tradições orientais que os cruzados difundiram no Ocidente ao regressarem de suas campanhas, além de estar exposto às tradições das oficinas das corporações de artistas existentes em sua época. E essa é a única menção que esses autores falam de forma indireta à lenda de Barlaão e Josafá. Antelami tinha o reconhecimento artístico para realizar o serviço por conta de uma obra realizada em 1170, data essa que os outros pesquisadores, historiadores discordam, que se encontra à esquerda do altar da Catedral de Parma, à deposição da cruz com baixo relevo em mármore, que é essa obra. Uma outra obra que nós consultamos em nossa pesquisa é da historiadora Glória Fosse, Romaneschi e Gotch, de 2005. Fosse nos relata que a obra O Cristo Deposto por José de Arimatea, que é datada de 1178, é considerada uma das maiores obras produzidas ao final do século XII. Nos detalhes da obra, Fosse admite a aceitação de características de obras da região da Provença, na França. A historiadora não menciona em seu trabalho a lenda de Barlaão e Josafá. Sobre a origem do artista, nos relata da existência na região próxima ao Lago do Como, norte da Itália, de uma corporação de mestres pedreiros que se mudaram para Ligúria no século XII, região próxima à Gênova. Antelame é derivado de Antelamos ou Intelvi, localidade próxima a Como. Apesar disso, não crê que sua origem seja de Gênova. Entretanto, Fosse está convencida de ser Benedetto o autor do projeto arquitetônico do Batistério. O próximo autor que nós consultamos foi Paul Williamson, em sua obra Escultura Gótica 1140-1300, datada de 1995. Apesar de se tratar de uma obra que analisa obras góticas, Williamson inclui Antelame por considerá-lo de um período do terceiro quarto do século XII, onde constata uma transição dos traços do românico bourgognês para um gótico primitivo. Faz referência para essa afirmação de obras que foram realizadas em Ile-de-France, Paris. Para o autor, o que dificultava e inibia a circulação de ideias e obras góticas na Itália era a situação política das comunas da península, que eram independentes e, além disso, algumas simpáticas aos guelfos, que eram contrárias ao império, no nosso caso, aqui, Parma, e outras a favor dos gibelinos, que apoiavam o Papa. Independente dessa situação, para o autor, existem evidências do interesse na escultura gótica francesa, já na época de Antelame, no norte da Itália, além da presença iconográfica de modelos bizantinos e da antiguidade. A escultura, em tamanho monumental, se limitou aos portais das igrejas. Williamson observa também o início ao culto do artista individual, onde temos a assinatura de Antelame nas obras de Cida da Cruz e no Batistério. Podemos observar nesse slide, observando o centro, onde temos a cruz, à direita, temos o nome Antelame, onde o autor escreveu o seu nome, fez a sua assinatura. O historiador observa semelhança entre a obra de Antelame, de Cida da Cruz, e o Portal Real de Chartres, afastando Antelame das representações românicas contemporâneas a esse artista. Também aponta semelhanças para se constatar conexões com a imagem da Provença, em obras onde a oficina Antelame realizou serviços na Catedral de Fidenza, situada a aproximadamente 30 quilômetros de Parma. Em termos do tímpano do Portal Sul, e aqui temos a foto dele, Williamson comenta é dedicado à inusitada cena da lenda de Barlaão e Josafá no centro, uma vívida alegoria da passagem da vida ainda mais dramatizada pelo acréscimo das personificações da noite e do dia, avançando uma de cada lado na direção do centro do relevo. E no interior do outro lado desse tímpano temos a representação da apresentação no templo de Jesus. O que nós observamos aqui é uma parábola de toda a lenda de Barlaão e Josafá. Existem algumas parábolas nessa lenda e essa foi escolhida nessa representação. Sumariamente, um jovem, uma pessoa vem correndo, fugindo de um unicórnio e cai num poço. Nesse poço tem essa árvore, ao fundo da árvore temos um dragão cuspindo fogo e no pé da árvore temos dois roedores roendo o tronco da árvore. Essa pessoa sobe na árvore para fugir do dragão e subindo se encontra e se depara com um favo de mel e aí ele aproveita e começa a degustar esse mel apesar do dragão estar lá embaixo mas ele simplesmente para e degusta e aprecia o mel. Com relação aos trabalhos a esses três trabalhos realizados nos tímpanos do batistério o estereador nos fala pode-se ver oh perdão desculpe é isso aqui já foi falado a vocês que é uma sumária descrição da lenda nesse tímpano e aqui o que o William Alson comenta a respeito dos três tímpanos pode-se ver pela primeira vez na Itália uma tentativa de programa iconográfico coerente nos moldes daquele das catedrais francesas as três portas das fachadas norte ocidental e sul do batistério são esculpidas por dentro e por fora seguindo um ambicioso esquema narrativo que preenche tímpanos dintéis arcos e colunas então se nós observarmos essas três representações exteriores e as três do lado de fora totalizando seis uma delas foge ao tema bíblico e cinco permanecem com os textos bíblicos por último em nossa pesquisa com os historiadores temos o trabalho desenvolvido pelo historiador da arte Arthur Carlo Quintavalle natural de Parma provavelmente o maior estudioso do artista e do batistério recentemente em 2019 publicou um capítulo intitulado Menedictus Antelame Dictus e Loficina no capítulo da série História de Parma séculos 11 a 15 obra editada pela Monte Universitat Parma Editora o capítulo recentemente chegou às minhas mãos e não estou podendo incluir ainda o conteúdo por conta da tradução que estamos realizando porém cabe aqui registrar que em março de 1990 há 30 anos atrás que Tavalle foi o curador de uma amostra que reuniu obras em Parma com o recorte que abrangia a geração anterior a Antelame as obras de Antelame e a geração posterior nessa ocasião foi realizada uma entrevista onde esclarece pontos interessantes na vida de Benedetto sobre a questão de quem é Benedetto Antelame Quintavalle esclarece que se trata de um escultor arquiteto natural de um vale situado entre o lago Como e a cidade de Lugano o Val de Intelvi era um local de origem de outros arquitetos que vieram se estabelecer na Ligúria em Gênova Antelame tornou-se uma denominação de origem que nessa cidade torna-se simplesmente o sinônimo de fabricante em 1178 na obra Deposição da Cruz talvez para Quintavalle quando Benedetto assinou como Antelame e se autodenominou escultor poderia estar se referindo a sua dupla atividade como escultor e arquiteto uma outra questão levantada na entrevista e importante para a biografia do artista é sobre se ocorreu algum treinamento por força de uma viagem à França o historiador esclarece que Benedetto empreendeu uma viagem por volta de 1170 essa jornada passou pelas igrejas de Saint-Gilles do Gard ou Saint-Troffini em Arles chegando a Paris Ile-de-France e Chartres essa foi uma oportunidade de conhecer uma nova estética uma nova linguagem artística que estava de modo rápido se desenvolvendo somente após essa viagem e com entendimento desse novo conhecimento é que Antelame se estabelece em Parma abre mão dessa sua estadia por um breve período para a restauração da Catedral de Fidenza entretanto nessa entrevista Kitavale deixa claro que a primeira obra em Parma é a deposição da cruz outro ponto importante na entrevista é a observação da presença do norte da Itália de uma heresia bastante difundida a heresia cátara que negava a primazia de Pedro e o sacramento da Eucaristia entre outras características a iconografia orientada pela igreja de Roma seria um capítulo na luta contra a heresia ao longo de um século muito se tem pesquisado sobre o artista Benedetto Antelame e também sobre o batistério entretanto sobre especificamente o tímpano da lenda de Barlaão Josafá o que não temos são respostas as indagações talvez porque o método de busca de respostas pelas raízes não consiga mais atender a essa necessidade na nossa parte 3 da pesquisa procuraremos buscar nas rotas de comunicação entre a cidade de Parma e outras de outras cidades essas respostas entretanto podemos observar com certeza que o artista não apresentava objeções a circulação de novas ideias no título eu coloquei a palavra hibridismo e sobre isso gostaria de comentar que eu utilizo uma obra do autor Nestor Garcia Canclini culturas híbridas e que esse conceito sumariamente ele nos diz que é usado para descrever processos interétnicos e de descolonização conforme os autores Baba e Yang globalizadores conforme Hannes viagens e cruzamentos de fronteiras Clifford fusões artísticas literárias e comunacionais pela Pampa Raul Martin Barbeiro Papastel Giaz Webner entre outros autores eu agradeço a oportunidade pontualmente Sérgio obrigado pela comunicação da sua profunda e rica pesquisa obrigado a segunda comunicação o som do inferno de Euronimus Bosch instrumentos punição e notação musical chamamos a Graziella Prado do Arte de Oliveira mestre em história da arte pela Universidade Federal de São Paulo Graziella bem-vinda 20 minutos boa tarde muito obrigada pelo espaço eu posso inserir os slides Olá pode começar Graziella já está tudo certinho perfeito certo vou iniciar então bom minha pesquisa esse artigo foi baseado na minha pesquisa de mestrado que é do tríptico do Juízo Final de Viena de Euronimus Bosch Bosch um artista que nasceu em 1450 morreu em 1516 na Holanda na Holanda na fronteira entre Holanda e Bélgica hoje cidade de Herto de Mosh e o Juízo Final de Viena foi pintado entre 1500 e 1505 e diferentemente de outros artistas da região ele não é um Juízo Final que preza a entrada aos céus ou a caída ao inferno ele simplesmente mostra a danação pelo inferno e os pesares que houve no paraíso queda dos anjos rebeldes pecado de pecado original de Don Yé e a expulsão do paraíso mas eu vou me ater à parte do inferno mais especificamente às punições de caráter musical aqui eu trouxe um exemplo de um Juízo Final da região de Hans Menlen só para mostrar para vocês e voltando aqui ao Bosch então na parte do inferno dentre as punições e torturas ali vistas exploraremos novamente de caráter musical por assim dizer e segundo Robert Quist os infernos musicais de Bosch levam alguns a inferir que o artista desdenha da música dos instrumentos seculares Bosch contudo revela um intenso interesse pelos efeitos do mal e nesse contexto o imaginário musical assume contornos sinistros segundo o autor de fato as imagens musicais de Bosch simbolizam um mal potencial que reside na raça humana embora influências da vida real como os menestréis possam ser vistas afetando essas imagens musicais Bosch parece mais interessado nas forças demoníacas que desencadearam o processo degenerado o uso de Bosch pela imagética musical fantástica se expressa mais abstrata e dessa forma é uma temática mais simbólica do que realidade física não há como dizer se de fato todos aqueles demônios representados tocando instrumentos de sopro e cordas estão com intuitos musicais homenageando a Lucifer no mesmo plano do painel por exemplo mas podemos supor que sons emanam desses instrumentos assim como a voz de uma das condenadas que é compelida ao ato musical e que lê e entoa uma partitura indicada por um dos demônios ao seu lado Lisa Young refere-se a esta cena como um concerto infernal e cita o enredo musical do momento como uma referência aos pecados da alma ali castigada e a presença do alaúde simbolicamente faz o papel de instigar a luxúria já que a condenada une-se ao demônio simiesco demonstrando irracional apego nota-se que o dito demônio possui um chapéu vermelho usado por cardiais aferindo a desconfiança do artista para com membros clericais do perigo certamente que estando no inferno a vítima não canta ao seu bel prazer é um ato de punição e mesmo tortura Yang cita esse caráter punitivo da cena mencionando que aparentemente não apenas a obrigatoriedade de execução e o som desagradável que emana desse grupo musical são aspectos repugnantes mas também a dissonância e incongruência harmônica da música são destrutivos para a alma a performance da condenada e dos demônios intentam não apenas pelo mero incômodo auditivo mas relembram que a música que lhe dava prazer na terra lhe ferirá a alma como a lâmina dentro desse parâmetro da punição tortura musical há o painel do inferno também de Hieronymus Bosch do típico Jardim das Delícias Terrenas em que todas as funções de tortura e punições infligidas aos pecadores são de caráter musical hipóteses sobre o uso de instrumentos musicais como objetos de tortura em obras de Bosch sugerem por exemplo que tal punição é apropriada e destinada aos menestrais viajantes por sua discordante musicalidade que difere da igreja outros autores como Yang examinam a cena como a representação da luxúria música da carne segundo a autora segundo Holsinger a questão da punição musical é matéria amplamente conhecida no cotidiano medieval e complementa que Bosch sequer utilizou as possibilidades mais radicais e espetaculares que essa prática poderia ter oferecido a ele Ian Theroy um músico musicólogo especialista em música antiga escreveu a respeito das representações musicais em obras de Bosch e comenta que para compreendermos a real mensagem de Bosch é preciso lembrar que ele estava profundamente empenhado nos aspectos doutrinários da arte em pintura portanto suas representações musicais com instrumentos e mesmo anotação musical estão a serviço dessa prática quanto à funcionalidade punitiva da música no fim do século XV começo no XVI utilizada por Bosch citamos o estudo de Heskelt Child que aborda a questão penal musical como parte do sistema judicial do período em algumas regiões dos países baixos a autora aborda obras de dois artistas Peter Brogel e Jeronimo Wittig os quais ilustraram a questão da tortura musical de forma como era conhecida no período em caráter de exibição e humilhação pública os punidos eram colocados em espécies de pequenas jaulas no alto de pilares conhecidos também como pelourinhos postas à vista de todos nas ruas e tinham instrumentos musicais presos nas suas mãos e pescoço Fisher dispõe que a ação poderia ser vista como analogia à quebra da harmonia e equilíbrio dos sistemas legais existentes como Young também menciona no exemplo da imagem pintada por Brogel da esquerda vemos um homem num desses pelourinhos atado a um instrumento de cordas que aparenta ser uma espécie de violina do século XVI já na gravura de Lix o punido encontra-se no pelourinho preso a um instrumento de sopro que é aparentemente uma charamela prodecessora do oboé seguindo a análise observamos as funções musicais do painel de tortura através dos executores demoníacos perdão aqui é um exemplo do instrumento atado ao pescoço do condenado está no museu na Alemanha essa flauta da vergonha que eles chamam aqui observamos as funções musicais do painel em função de tortura e os executores demoníacos que nesse caso tocam instrumentos musicais e cantam contribuindo para o tormento da alma banida os instrumentos visíveis na cena são uma charamela uma alaúde uma espécie de gaita de folhas que em realidade é o prolongamento do próprio corpo do demônio que o toca uma lira um tambor e um clarinho como se pode ver na imagem a charamela está sendo tocada pelo sopro do ânus de um dos demonios certamente não almejando melodia agradável a associação entre a música com instrumentos de sopro e sons da via anal é demonstrada pelos diabos do inferno do século XIV de Dante Alighieri que fazem trombetas de seus traseiros traduzido no português na obra como uma tuba a roda sopros dando fim de citação atentaremos aqui aos instrumentos tocados próximos da mulher caracterizando tortura e considerando a execução da partitura cantada pela alma condenada e por uns demônios como parte desse processo nesse ínterim podemos agregar a charamela a veta de folhas e segundo o Grouch Palisca esses instrumentos a charamela e a veta de folhas eram populares no período e fortes agudos estridentes considerando o caráter intenso no som desses instrumentos e a posição em que observamos a charamela por exemplo observamos que ela encontra-se direcionada bastante próxima ao ouvido da cantora e concluímos que a função de tormento está em progresso visto que será um som persistentemente eterno abriremos um parênteses para abordarmos suficientemente a questão do incômodo físico causado pelos sons dos instrumentos de vozes podemos estimar o sofrimento de acordo com dados e elementos acústicos básicos segundo o estudo de saúde auditiva por exemplo o Dangerous Decibels Contro.org eles dizem que existem padrões e tabelas com o tempo máximo recomendado de exposição a determinados sons com decibéis elevados por exemplo não se recomenda a audição contínua de sons de 115 decibéis por mais de 30 segundos pois a prática pode vir a prejudicar permanentemente o sistema auditivo além de ser doloroso Partindo desses elementos podemos nos aproximar da provação a que essa alma está exposta a garta de folhas pode chegar a 120 decibéis num forte vocalista pode chegar a 94 decibéis não considerando gripe quanto a charamela sendo precursora do boé utilizaremos a medição do próprio boé que é de 116 decibéis num forte considerando que uma britadeira chega a 120 decibéis podemos associar o nível de ruído a que padece essa onda se calcularmos que cerca de 3 decibéis são acrescentados a cada soma de instrumento pois não se somam os decibéis individuais completos dos instrumentos quando em conjunto como vemos no estudo de 2011 music, noise e hearing podemos ter cerca de 130 decibéis apenas com sons de instrumentos e vozes próximas da cantora lembrando novamente que são sons ou barulho eternos tornando o dano constante quanto a partitura nossa primeira análise se realizou com base na cópia do tríptico do juiz final de Lucas Kranach pois esse pintor o que nos chegou foi uma imagem mais visível dessa pequena partitura por conta da pintura ser um pouco posterior a Bosch agora que dispomos de uma imagem mais bem definida do livro partiturado do tríptico original de Bosch podemos contemplar completar com maior perícia a análise do painel do inferno de Bosch a imagem foi cortesia do Bosch Research and Conservation Project que atualmente trabalha com a conservação e restauro de obras de Bosch incluindo o juiz final de Viena Ian Peeroy cita todas as notações encontradas nas pinturas de Bosch em seus escudos eles definem como faux music strict notation música falsa notação de traço simbólica o autor critica avidamente qualquer tentativa de decodificação da escrita musical inclusive do trecho do inferno do juiz final de Viena pois para ele a intenção musical assim como em outras ocasiões representativas é simbólica alegórica e eu cito quando Bosch avisa seus espectadores sobre o pecado da luxúria ele não pinta casais copulando mas morangos simbólicos cerejas e mãos colocadas sugestivamente na coxa e no abdômen para não incitar seus espectadores aos pecados sobre os quais ele adverte da mesma forma é uma contradição impossível sugerir que Bosch pintaria pecadores musicais e então convidasse seus espectadores a cometer o mesmo pecado de que ele está alertando pondo em perigo suas próprias almas ao pintar a música que levou seus pecadores para o inferno fim de citação ainda assim tratamos o excerto musical inscrito no livro aos pés do concerto infernal como notação legível e decifrável com base nos elementos visíveis a partir trata-se de um excerto musical cujas pautas compõem pentagramas de acordo com as nossas formas de organização a notação musical da pauta com cinco linhas já havia se estabelecido até o século XV assim vemos a clave de Dô na quinta linha foi feita uma transcrição nos modos da notação moderna para podermos visualizar mais facilmente o contorno melógico composto dessa forma observamos determinadas passagens e intervalos relevantes para a análise na sequência de notas que foram transcritas as passagens entre a décima terceira para a décima quarta e décima sexta para a décima sétima há um intervalo conhecido como trítono como mostra aqui três tons inteiros que nesse trecho está escrito de forma melódica ou seja consecutiva o trítono tomou conotação diabólica especialmente na modernidade e por conta da sua dificuldade de execução na época por ser dissonante e um intervalo amplo e ao longo do excerto observamos o uso de intervalos de diversos intervalos com saltos amplos também não como no período em composições locais e muito menos em cantos hipócritos uma vez que a maior parte das composições documentadas do medívio refere-se a música de caráter saco como canto ao chão por exemplo e esse era composto de passagens melismáticas ou seja graus conjuntos sem maiores saltos em seus intervalos o próprio suporte em que vemos a escrita novamente a escrita musical nos remete a livros como códex litúrgicos e livros de serviço que colocado na cena diverge os instrumentos seculares ali contigo misturando componentes de ritos eclesiásticos com práticas mundanas o que provavelmente busca o choque desses elementos em desarmonia resultando em vários conjuntos caóticos que compõem a anarquia infernal vou pôr aqui dessa forma o visual do conceito infernal e as dissonâncias partitoradas remetem a confusão desordem tribulação contrariedade visto que no período os intervalos eram de difícil execução pra voz falando discrepantes harmonicamente os elementos musicais presentes nas obras de Bosch não clarificam a questão do porquê da utilização de tão duras penas de caráter musical nas pinturas o que se sabe é que a irmandade de Nossa Senhora a que Bosch pertencia como organização não tinha uma proibição da música pois não só participava do canto eclesiástico como tinha entretenimento musical no seu banque é que não há músicos compositores contemporâneos de Bosch para Pirouin a notação gregoriana conhecida por Bosch era a música escrita do culto eclesiástico composta para voz e órgão exercendo um louvor fiel e sóbrio a Deus a strict notation que ele pintou segundo Pirouin como uma tolice deliberada era a notação musical do mundo secular para a voz e com instrumentos pecaminosos para a exaltação desleal da maldade sensual o autor conclui dizendo que para Bosch e para todos aqueles que pensavam como ele a strict notation e o que eles percebiam como instrumentos musicais seculares eram apenas convites para focalizar a mente em coisas profanas razões para inflamar os sentidos com paixões profanas levando inevitavelmente as punições do inferno consideramos plausível a hipótese da Comusique porém ainda assim nos colocamos na posição de espectador curioso que viu os dados impressos nessa pequena partitura no emaranhado infernal se pôs a descrevê-lo os neumas ou seja a notação antiga estavam lá assim como a pequena clave de dor que enxergamos e dessa forma se deu a transcrição e a execução melódica com o instrumento moderno mas com o som do inferno bocheano agora rapidamente eu vou só fazer a demonstração com licença ao instrumento vamos lá ver se vocês enxergam ver se vocês enxergam aqui ok não vai não não Ok. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E aí eu termino a minha apresentação. Obrigado, Graziella. Obrigado pela comunicação e também pela demonstração no final. É o EPAM inovando nos eventos acadêmicos com a apresentação musical ao vivo. Obrigado, Graziella. Nós vamos para a última comunicação do livro da Cidade das Damas aos Canteiros de Obras Urbanos, a Mulher na Construção Civil Medieval, apresentado pela Lorena de Silva Vargas, pesquisadora do Departamento de História da Arte da Universidade do Livi. Bem-vinda, Lorena. 20 minutos. Obrigada, Lucas. Boa tarde. Bom, nessa comunicação eu vou apresentar um panorama historiográfico dessa temática que eu vou desenvolver no doutorado, que é a participação feminina na construção civil medieval, principalmente no século XV. E, embora eu não seja especialista em Cristine de Pizan, a título de introdução e reflexão desse tema, eu vou partir de uma obra da autora, o livro da Cidade das Damas, que é talvez uma das mais conhecidas fontes textuais e iconográficas que trazem de modo representativo as mulheres inseridas naquele meio. Bom, a primeira edição do livro da Cidade das Damas foi publicada em França, por volta de 1405. É uma obra literária em prosa, escrita em língua vernácula francesa, e foi uma resposta à perspectiva pejorativa criada pelo romance da Rosa sobre as mulheres. A obra de Cristine de Pizan buscou, então, exaltar a força, a autonomia e a sabedoria femininas ao destacar mulheres exemplares nas artes liberais e mecânicas e ao ressaltar modelos de conduta provenientes dos âmbitos religioso e mitológico, reunindo essas figuras no espaço alegórico de uma cidade literária. As leitoras, então, encontravam ali também três virtudes ímpares personificadas em damas, a retidão, a justiça e a razão, a justiça e a retidão, que vão aparecer ao longo de todo o texto em diálogo com a autora. A abertura e a legitimidade com que Cristine de Pizan tratou a inserção feminina nos mais variados âmbitos laborais foi ponto-chave a Querelle de Femme, iniciada no período, que foi um movimento que discutiu o papel das mulheres na sociedade, atentando-se à equivalência de oportunidades para ambos os gêneros. E naquela metáfora da cidade literária, os blocos que dariam vida à cidade seriam as próprias mulheres apresentadas no decurso da obra. Isso fica claro em uma passagem que a Dama Razão diz a Cristine, cito. Te proveremos de materiais mais duros e resistentes que blocos de mármore maciço. Fim de citação. No enredo, a construção civil aparece como um dos espaços abertos à atuação feminina, a partir do alerta da autora da necessidade de suas leitoras conhecerem materiais e técnicas para supervisionar o trabalho de seus contratados. E nessa orientação, Cristine considera a formação feminina nas próprias oficinas especializadas, a fim de tornarem-se oficiais ou mesmo chegarem a mestras de obras, cujo conhecimento perpassava a geometria e a aritmética. A atenção à intelectualidade feminina, nas diversas áreas, prevaleceu como resposta a perspectiva de que aquela qualidade laboral não era de domínio feminino, como declarava Tomás de Aquino. Cristine de Pizão, nesse sentido, buscou enaltecer os ofícios da mente, as ciências e as técnicas. Entretanto, no que diz respeito à arte da construção, a autora confessa, cito, Uma vez que a teoria se exalta no conteúdo da obra, a prática construtiva se enaltece na elaboração do texto. Na metáfora da cidade em construção, a autora lança mão de termos arquitetônicos, transformando-se na mestre de obras da cidade das damas, orientada pelas três virtudes, suas oficiais qualificadas. E, bom, a principal referência ao âmbito construtivo na obra, para além do uso de jargões na tessitura do texto, está nas iluminuras, nas quais as mulheres aparecem realizando todo o trabalho relativo à edificação de sua cidade. Ali, Cristine e as três damas, razão, justiça e retidão, atuam desde a idealização e direção das obras até a execução das tarefas mais especializadas, chegando ao trabalho auxiliar, tudo isso somado ao patronato e intercessão de nobres e religiosos. As iluminuras encontradas nesta edição da obra, cujo proprietário foi o duque de BI, são de autoria de iluminador anônimo, referido como mestre da cidade das damas, cuja oficina localizava-se em Paris. Já no texto, o talento na arte da pintura é ressaltado por Cristine ao fazer referência à Anastácia, uma iluminadora que trabalhou em sua oficina literária. Sabe-se em acréscimo que a própria autora se dedicou a desenvolver o programa iconográfico e as iluminuras de alguns de seus manuscritos. Bom, e aí nós trataremos agora da iluminura, que aparece no fólio 2, composta por duas cenas. Na primeira delas, localizada do lado esquerdo da miniatura, Cristine de Pizan é identificada pela veste azul, que foi adotada pela autora em suas obras no início do século XV. A cor, que é símbolo da nobreza, transmitiria a ideia de nobres virtudes, tais como a lealdade e a sinceridade para com os seus leitores. Acreditava-se que essa imagem associada à autora contribuiria para a boa conceituação de seus escritos frente às injúrias contra as quais ela lutava. A cena abarca o quarto de estudo de Cristine, onde a autora recebe a visita das três nobres damas alegóricas que fomentariam e orientariam a construção da cidade das damas. Razão, vestida de amarelo, se apresenta a autora carregando um espelho na mão direita, como um apelo à introspecção e ao autoconhecimento por parte de Cristine, como ponto de partida para sua obra. Na parte 4 do texto, Razão revela a Cristine seu papel na construção da cidade. Assim ela diz, cito, De comum acordo, as três decidimos que eu te proporcionarei uma argamassa resistente e incorruptível para que faça sólidos alicerces e levantes ao redor altas e fortes muralhas com largas e belas torres, poderosos baluartes com seus fossos naturais e artificiais, como convém a um limite tão bem definido. Sob nosso conselho, cavarás profundos alicerces para que estejam seguros e elevarás logo as muralhas até tal altura que jamais nenhum adversário as põe em risco. Fim de citação. Afim de preparar a terra e consolidar os alicerces da cidade, a razão fomenta a reflexão de Cristine sobre a beleza e divindade da natureza feminina, limpando de sua consciência todas as injúrias acerca do corpo e do potencial das mulheres e fortalecendo sua autoconfiança. Já a retidão, que como Cristine porta uma veste azul, leva consigo um cetro que serviria como compasso-esquadro e que, como uma régua, delimitaria o bem e o mal, o justo e o injusto, sendo muito útil para medir os edifícios da cidade. A cargo da retidão estaria a elevação das alvenarias dentro da cidade, bem como o preparo das pedras de cantaria, personificadas em mulheres exemplares da história. Já a terceira dama, Justiça, aparece com o manto vermelho, cor do sacrifício, e carrega também na mão direita uma jarra com ouro fino, que, segundo ela, corresponde à medida de Deus para devolver aos homens e mulheres tudo aquilo que lhes é de direito, conforme o que fizeram em vida. De acordo com a Justiça, ela havia sido a dama escolhida para auxiliar Cristine nos remates finais da cidade, inserindo portões e fortificações e povoando a cidade com mulheres ilustres. Ao se tratar do conjunto da iluminora no fólio, o quarto de estudo de Cristine, lado a lado ao canteiro de obra, se apresentaria também como uma lódia, que serviria como suporte à obra, uma espécie de oficina junto ao canteiro. Bom, na segunda cena da iluminora, Cristine de Pizan aparece manipulando uma espátula e aplicando a argamassa de assentamento dos blocos de pedra na muralha. A autora é auxiliada pela Justiça, que carrega as pedras de cantaria para edificação. A forma das pedras, enviada pela retidão, também aparece na cena. Em suma, Cristine e as três damas virtuosas aparecem no texto exercendo funções de mestre de obras, demarcando o solo, traçando as plantas e orientando as obras, funções de mestres pedreiros, dedicando-se aos alicerces e alvenaria, de mestres canteiros, preparando os blocos de pedra, e de mestres carpinteiros, ao trabalhar o madeiramento dos telhados. Executavam ainda funções diversas no canteiro alegórico, como a de transladar materiais, atividade que era própria dos serventes ou dos peões. A iluminura que aparece na sequência da obra localiza-se no fóreo 31V. Nela, a retidão, na companhia de Cristine e de Pizan, traz à cidade as mulheres que a edificarão, servindo como blocos rígidos e invioláveis. Na cena, a cidade já fortificada e calçada aparece em construção, com suas torres e mansões em evidência. Nota-se ainda a presença de uma dama trabalhando nos telhados, erigindo o madeiramento com a grua de madeira. Na terceira e última iluminura historiada dessa versão do livro, a justiça traz consigo a rainha que regerá a cidade, que é a própria Virgem Maria. Frente à porta da cidade, à direita da cena, justiça aparece ajoelhada com sua veste vermelha, em frente à Mãe de Deus, que por sua vez aparece coroada e santificada, portando seu manto azul, com um cetro e um livro em mãos. Junto à Maria está seu exército celeste, composto por mulheres santas, que também habitarão a cidade, dentre as quais Santa Catarina de Alexandria e Santa Anastácia. Bom, entretanto, as mulheres construtoras não se limitaram à cidade de Cristine de Pizan. Segundo Schieleiroff, na Espanha medieval, elas atuaram em aproximadamente 80% das obras públicas, erigindo importantes edifícios, como a Catedral de Toledo, entre os séculos XIII e XV, que inclusive será o principal recorte espacial da minha pesquisa. E, para além dos cuidados com o lar e a família, também cabia à mulher muito mais o trabalho braçal e manual, em detrimento do intelectual, isso tanto na esfera rural quanto urbana. E, nas cidades, elas chegavam ao canteiro de obras por meio dos famosos mercados de trabalho que se instalavam nos largos a fim de recrutar trabalhadores por diária, os jornaleiros. E essas mulheres também poderiam chegar aos canteiros por meio de seus mestres, professores, quando havia contrato de aprendizagem, ou ainda por meio de indicação de algum conhecido ou parente que já estava inserido ali na obra. Em seus estudos sobre a participação das mulheres na construção civil da Idade Média, Schleyhoff, que é uma das principais estudiosas do tema, destaca que, na França de Christine de Pizan, metade da força de trabalho realizada entre 1365 e 1371 para a construção do Colégio de Perrigor em Toulouse era feminina. Lá, os homens ajudavam a colocar cestas carregadas de pedras nas cabeças das mulheres para que elas transportassem o material dentro do canteiro. Semelhante a essa função, lá no capítulo 8 do livro da Cidade das Damas, ao começar a cavar a terra para os alicerces da sua cidade, Christine recebe o auxílio da razão que vai dizer, cito, por onde ver o traçado de minha régua cabe um fosso profundo. Eu te ajudarei carregando a terra em cestas que levarei nos ombros. Fim de citação. Na Espanha, os primeiros registros da participação feminina datam do século XIII em Navarra e a partir do século seguinte a contratação de mulheres jornaleiras se tornaria mais evidente em diversas obras públicas dentre edifícios, pontes e murais. Em Sevilha, no século XIV, mulheres trabalhavam como auxiliares de pedreiros e taipeiros e como serventes carregando materiais. Também transportavam água, preparavam argamassa, cuidavam da limpeza do edifício e da alimentação dos funcionários, cavavam valas para as fundações e operavam maquinário movido da tração humana. Em geral, as mulheres que trabalhavam em obras eram solteiras, viúvas ou esposas de trabalhadores da própria obra e quase nunca eram contratadas a longo prazo, apenas trabalhavam por diário. E quando nós saímos do canteiro e olhamos para as oficinas que eram a base das obras, nós encontramos ainda uma maior circulação feminina em decorrência de ser um espaço misto, doméstico e laboral, afinal as oficinas se localizavam junto às residências e se tornavam uma extensão da casa. E aí as mulheres e filhas de esposas poderiam aprender e executar os ofícios do homem, bem como supervisionar o trabalho dos oficiais, dos aprendizes e dos demais subordinados na ausência do marido. Os saberes eram regidos por técnicas transmitidas pelo homem aos filhos e à esposa, assim como o mestre os transmitia aos aprendizes, de modo que ao tornar-se viúva recomendava-se a mulher que se casasse com o homem de mesmo ofício, tanto para manter a hereditariedade do saber, quanto para assegurar que pudesse permanecer com a oficina e os negócios da família. Outra situação comum era as mulheres permanecerem viúvas e tocarem as oficinas junto dos filhos. E ainda com relação à formação recebida pelas mulheres, em alguns casos os pais assinavam um contrato de aprendizagem com outros mestres para que suas filhas aprendessem ou aperfeiçoassem determinado ofício. Mas uma das dificuldades documentais com as quais nós nos deparamos é que essas moças geralmente aparecem nos livros de obras só como aprendizes. E, quando muito, vinculadas ao nome do pai. Ou seja, elas mesmas não tinham nome registrado. O mesmo acontecia com as trabalhadoras do canteiro de obras que, em geral, em geral, se faziam registros quantitativos e não qualitativos dos trabalhadores. Então, é comum aparecer nos registros apenas o número de trabalhadoras que foram contratadas em determinado dia. E, finalizada a devida formação, as moças tornavam-se oficiais para atuarem voluntariamente nas oficinas das suas famílias. ou para atentarem uma oportunidade em determinada obra ou em uma oficina de terceiros. Em outros casos, em decorrência do contato diário com diversos saberes ali no interior do canteiro, as mulheres chegavam a aprender ali mesmo um ofício técnico sem terem passado por uma formação oficial. A Chile Hoff destaca ainda que, por mais que os trabalhos terciários predominassem na atuação feminina, não se pode desconsiderar os casos das mulheres que trabalharam como oficiais, pintoras, além de fabricantes dos materiais necessários às obras, como tijolos, cinzéis, gruas, caldeiras, dentre outros. E o mercado de trabalho da construção civil ampliava seus mulheres nos períodos de guerra ou nos períodos de peste devido à redução da força de trabalho masculina. E ainda que empregassem majoritariamente cristãs, não foram raras as mulheres mouras que atuaram também nos canteiros de obras. Bom, e aí como resposta à atuação latente no âmbito da construção civil, as mulheres medievais não obtiveram historicamente as honrarias e o reconhecimento que a cidade das damas se lhes buscou proporcionar. Elas mal tiveram seus nomes documentados, sofreram depreciação pelo trabalho exercido e, nos séculos seguintes, foram sucumbidas pela historiografia, tanto em decorrência das dificuldades de fontes quanto, e principalmente, pela manutenção do lugar da mulher nos discursos dos séculos 19 e 20. As próprias mulheres que atuavam nas oficinas de seus pais ou maridos na Baixa Idade Média não eram tratadas como funcionárias, mas como voluntários. Além disso, não poderiam contribuir com os trabalhos quando estivessem menstruadas, já que se acreditava que poderiam enferrujar os materiais, cegar os instrumentos de corte, prejudicar os trabalhos de moldagem, a Maria del Carmen Garcia Herero conta que em alguns registros as mulheres serventes deveriam fazer todos os mandados lícitos e honestos que as ordenassem de dia e de noite, o que indica ainda uma jornada de trabalho pouco ou nada delimitada, trabalhando ainda fundamentalmente por diária e não por contratos mais duradouros. Outro ponto a se destacar é a condição salarial. As mulheres que trabalharam nas obras da Catedral de Toledo, por exemplo, recebiam a metade do salário de um homem para exercer as mesmas funções, dentre as quais varrer o edifício, preparar a cal e realizar serviços no telhado. Também Maria Tereza Lopes Beltran nos fala sobre alguns registros nos quais a mulher servente recebeu o equivalente a metade do salário de um colega do sexo masculino, com exceção das que preparavam a argamassa que poderiam receber o mesmo salário. Essa redução do salário seria justificada tanto como uma solução para baixar os custos das obras, quanto por uma interpretação bíblica de Levíticos 27, em que aos homens se deveria atribuir 50 barras de prata e às mulheres da mesma idade 30 barras de prata. Apesar dos ofícios levados a cabo pelas mulheres nos canteiros de obras apresentarem um padrão, suas funções poderiam ser modificadas de acordo com a região, impossibilitando as mulheres de desenvolverem trabalhos mais pesados ou mais específicos, tendo por justificativo o discurso da incapacidade física e intelectual feminina. Entretanto, houve, no geral, uma naturalização da mulher naquele espaço, principalmente em se tratando de determinadas condições sociais, já que o trabalho mecânico era uma alternativa bastante mais bem vista que a prostituição ou a mendicância. E com relação às mulheres nobres e religiosas, há diversos casos mais bem documentados em que não somente auxiliaram, mas também dirigiram as obras de suas residências, abadias, como foi o caso da condessa de Artois, que no século XIV orientou as reformas de seu castelo e de sua capela. E aí, como destacou Regime Pernot, a influência da mulher nos séculos X e XI foi maior que no século XIX em decorrência da abolição dos direitos femininos, especialmente a partir do Código Civil francês instituído por Napoleão em 1806, ratificando a situação submissa da mulher no matrimônio. E apesar das limitações, o medievo revelou espaços muito mais abertos à atuação feminina na construção civil que o século XVI e XVII, por exemplo, quando a contratação de mulheres e mesmo seu aprendizado foi vetado por lei em regiões como a Alemanha a fim de privilegiar o trabalho masculino. E na obra de Christine de Pizan, por mais que não houvesse dentre as mulheres citadas a referência direta a alguma trabalhadora da construção, houve no decurso do texto referência a atividades mecânicas executadas por mulheres como a iluminação de manuscritos ou a necessidade de se dominar a arte da construção defendendo e documentando a força feminina e sua aptidão a toda e qualquer função, se ela manual, bélica ou intelectual. percebemos com isso que a cidade das damas não foi uma cidade assim tão utópica. Houve mais atuação feminina nas casas, igrejas, mosteiros, pontes, aquedutos e muralhas do que nos informaria a historiografia e do que se intencionou documentar. Muito obrigada e desculpa em passar do tempo. Imagina. Obrigado, Lorena, pela comunicação. Vou chamar aqui os demais comunicadores e a comunicação. Em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer a vocês pelas comunicações, as excelentes pesquisas de vocês, muito ricas, frutíferas, necessárias. Temos aqui algumas perguntas. Vou começar pela ordem das apresentações e as respostas também podem acompanhar essa ordem. Então, da professora Flávia Tachi para o Sérgio, você tem notícia de tínpanos similares em outras igrejas? Também da professora Flávia para a Graziella, você tem notícias dessas notações musicais nos pintores seguidores de Bosch? E para a Lorena, pensando na palestra do professor Jean-Marie, uma palestra incrível disponível aqui também no YouTube, sobre o papel da virtuosidade do artesão na gravuda de Jean-Coupier, a partir de uma série de elementos como posição na miniatura e na vertimento, é possível fazer um paralelo com as miniaturas nos livros de Pisan e em outros manuscritos? Então, vamos seguir a ordem das apresentações. Sérgio? Ok. Sim, provavelmente, já existem estudos sobre esses paralelos. Na parte 2 do meu trabalho, eu devo fazer esse comparativo entre os movimentos, os temas usados tanto em Paris, na Ile de France, quanto no próprio batistério de Parma e outros batistérios da Toscana. Isso, com certeza, já é motivo já de pesquisa e análise, sem problemas. Ok? Ok. Graziella? Pode falar. Oi, eu estou com um problema na recepção do vídeo. A gente te escuta. Tem um atraso, mas a gente te escuta bem. eu recebi a pergunta sobre a representação e notação musical em habituras de seguidores de voz, correto? Exatamente. Certo. Está com um atraso aqui para mim o vídeo e o atraso. Bom, então, quanto a essa questão, o Concerto no Ovo, que é uma pintura de um seguidor de voz, tem uma partitura cuja escrita representa a composição de um compositor chamado Thomas Crequillon, de livros partiturados em seguidores de voz. Por enquanto, esse foi o que eu, é um dos mais conhecidos e é um que eu conheço também e eu estou à procura de ver mais representações musicais em seguidores de voz e mesmo em outras pinturas de voz. Está certo. há esse compositor e sabe-se que é posterior, porque a composição só foi publicada em 1530. Entendi. Deixa eu mostrar aqui um... Entendi. Porque localizar paralelos demonstra um fenômeno mais abrangente e não só um... Conseguiram ouvir? Um indício. Sim, a gente conseguiu ouvir. Obrigado. Lorena? Bom, então, o azul associado à nobreza, enfim, é tido por uma cor nobre, e aí, dentre essas associações de nobreza, também as virtudes estariam associadas ao azul, não é? Essa cor. e, bom, e aí Cristine adotaria, né? Ali no século XV, se autorrepresentaria, enfim, seria representada em suas iluminuras portando uma veste azul, muito nesse sentido mesmo de passar uma imagem confiável, uma imagem, enfim, de lealdade, de sinceridade, de fidelidade para com seus leitores de uma forma ampla. E, bom, nas obras de Cristine seria possível notar isso. Agora, não poderia falar de outros manuscritos, assim, mas, provavelmente, provavelmente. Mas, bom, Cristine, muito especificamente, vai adotar essa cor e, enfim, no livro da cidade das damas é bastante claro, ela sempre aparece ali com sua veste azul. E, bom, não sei se eu respondi. Respondeu sim. E, Lorena, é possível afirmar, a partir da sua pesquisa, que as alegorias ali colocadas em representação em relação à personagem principal ali do livro, as alegorias têm um papel ali de legitimação do papel da mulher ali no trabalho, que elas são representadas? Bom, então, muito provavelmente, Cristine vai falar daquilo que ela está vivenciando, ou, pelo menos, daquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, as iluminuras retratam muito bem esse labor, a tessitura do texto, enfim, tem vários jargões arquitetônicos ali, então, eu não sei se, bom, se teria fomentado de alguma forma o desenvolvimento, enfim, se teria alguma relação direta entre o livro, enfim, e uma consequente ampliação desses contratos de mulheres, mas o inverso com certeza, Cristine parte de um meio que, enfim, acontecia e que com certeza ela tinha conhecimento. Ali já no início do século XV, né? Entendi. A coisa está começando a esquentar ali na região. Sérgio, é possível mapear essas transferências, esses contatos culturais e através desses contatos essa iconografia, esse programa iconográfico que você trabalha, é possível mapear e traçar paralelos as origens desses eventuais contatos e transferências? Então, mapear com relação aos temas bíblicos está bem mais fácil. o problema dessa lenda é que o caminho que ela percorre é de Bizâncio. Existem algumas partes dessa lenda que já são vistas em pelo menos uma igreja ao sul da Itália, uma região portuária onde tinha os contatos com o Bizâncio e pelo que eu li no último texto do Quinta Vale, existiam benfeitores dessas obras que financiavam, que ajudavam no financiamento e me parece que um deles que ele dá muita importância foi um cruzado, participou de uma cruzada. Então, talvez essa pessoa tenha trazido alguma luminura, uma moeda, alguma coisa assim, conversando com o Bispo e com o arquiteto pode ter mostrado essa imagem. Eles resolveram, talvez por conta do peso da doação, introduzir esse tipo de conteúdo num aspecto que foge completamente da Bíblia que não é o normal. Ainda não encontrei nenhum a minha busca pelo paralelo com o que existia na França e em outras regiões da Toscana é encontrar temas que fojam da Bíblia para tentar cotejar isso. Ele aqui foi muito original ou já existia essa originalidade em outros lugares? É isso que eu vou fazer essa busca. Agora, achar uma moedinha daquela época ou uma luminura existem poucos e nenhuma delas se assemelha tanto quanto aí. e detalhe, nessa reputação não tem um unicórnio que normalmente existia um unicórnio nessa brincadeira. Eles não colocaram. Existe um unicórnio num batistério numa outra imagem. São dois unicórnios junto com uma jovem e talvez tenha um paralelo com essa lenda, mas talvez. Está ok? Interessante pensar nessa grande dinâmica talvez aí embasada também com as rotas comerciais, onde todos esses objetos estavam disponíveis, mas em cada local eles eram interpretados, aplicados, reinterpretados cada qual local da sua forma. Não sei se a Grazella nos escuta bem, se ela pode responder mais uma pergunta. Vamos tentar aqui. Grazella, você colocou na sua fala algumas referências das obras, inclusive Dante. Existem outros textos literários contemporâneos ou anteriores que possam ter servido de base para as representações pictóricas? e aí a gente vai ver o que é o que é que é o que é que é que é a gente vai ver Mas musicalmente falando, ou só a questão infernal, o cenário? Eu acho que para a composição geral, tanto musical quanto pictórica, também textual. Em questão das representações demoníacas, a visão de Tundalo... Oi, perdão, agora eu recebi você. Sabe-se que a visão de Tundalo tinha sido publicada na 74, ou seja, contemporânea na juventude dele. Então ele teve acesso, provavelmente, que pode ter despertado questões que ele pode representar. Realmente eu ainda desconheço, mas está em progresso essa pesquisa e pretendo trazer resultados futuramente. Está certo. Vocês têm alguma pergunta entre si? Alguém gostaria de fazer uma pergunta um para o outro? Não? Então, podemos concluir aqui a mesa número 6. Gostaríamos de agradecer aqui às comunicadoras e comunicador, ao Sérgio Luiz Ferreira Duarte, à Graziella Prado Duarte de Oliveira e à Lorena da Silva Vargas pelas comunicações. Foi um prazer, pesquisas bastante ricas e fico aqui ansioso para verificar e contemplar aí o resultado final. Convidamos aos ouvintes a continuarem aí seguindo a programação do EPAM. Hoje, às 19h30, a palestra da professora Paula Verneschi sobre Dante, os 700 anos de Dante. E é isso. Então, continuem aí com a programação do primeiro EPAM. Muito obrigado. Obrigado.